Olá, eu sou Camille, responsável pelo sucesso do cliente na Simples Dental. E hoje nós vamos conversar sobre a melhor forma de negociar tratamentos durante a criação do orçamento do seu paciente. Já aconteceu durante uma consulta de avaliação, após você criar todo o orçamento do paciente que ele precisa fazer. Ele dizia que não poderá fazer todos os tratamentos e que pretende fazer apenas três ou dois dos tratamentos que foram selecionados para depois aprovar o restante? Isso é muito comum na rotina das clínicas. Afinal, o paciente nem sempre pode se comprometer com todos os tratamentos de uma única vez. E para quem cria orçamentos no papel, essa dinâmica é um trabalho duplo ou até triplo, dependendo da escolha do paciente. Ter que refazer todo o orçamento à mão, calcular, dar desconto, pode ser difícil se você não tiver uma ferramenta que facilite essa prática. Não é mesmo? Por isso, o Simples Dental melhorou a cara do nosso orçamento e agora é possível aprovar parcialmente os orçamentos. Vem comigo que eu vou te mostrar como criar o orçamento usando o Simples Dental. Primeiro, nós vamos acessar a ficha do paciente, buscando pelo nome do paciente. Agora, nós vamos acessar a aba de orçamentos. Depois, é só clicar em novo orçamento para a gente começar a criação desse novo orçamento. Eu vou começar cadastrando os tratamentos que o meu paciente precisa realizar. Vou selecionar os dentes em que ele precisa realizar esse tratamento. E agora, eu vou clicar em adicionar os tratamentos. Automaticamente, vai aparecer uma lista com todos esses tratamentos que a gente selecionou. Para que você possa negociar, a partir de agora, com o paciente, quais tratamentos ele realmente precisa fazer nesse momento e que ele poderá arcar. Você vai poder adicionar um desconto para o seu paciente e também você poderá parcelar esse orçamento, colocando uma entrada e a quantidade de vezes em que ele quer parcelar. Prontinho. Agora, você pode salvar esse orçamento caso o seu paciente não queira negociar naquele mesmo dia ou você pode aprovar o orçamento caso ele queira realizar imediatamente. Eu vou salvar o orçamento para você ver que dentro da lista de orçamentos cadastrados vai ficar com o status de em aberto. No momento que o seu paciente quiser negociar esse orçamento novamente, você vai poder clicar em editar. Agora que você está vendo a lista de todos os tratamentos que foi cadastrado, o seu paciente poderá escolher quais tratamentos ele quer aprovar para começar a fazer os pagamentos. Nesse caso, o meu paciente selecionou apenas três tratamentos para aprovar parcialmente esse orçamento. Agora, eu vou clicar no botão de aprovar parcial. Prontinho. Os três tratamentos que foram aprovados vão aparecer com o status de aprovado e o restante desse plano de tratamento vai aparecer como orçamento restante de plano de tratamento e o nome do seu paciente como em aberto para que você possa negociar essa oportunidade em outros momentos e aumentar o índice de aprovação dos seus orçamentos. Muito fácil, não é mesmo? E aí, gostou da novidade? E se você ainda não é cliente Simples Dental, saiba que você pode fazer um teste grátis por sete dias acessando o nosso site www.simplesdental.com Fique por dentro dos próximos episódios e aprenda como digitalizar sua clínica. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos e ative o sininho para você ser notificado. Até o próximo vídeo!